Não, é um MMORPG É um jogo de RPG na internet Você joga por milhões de pessoas Ah E você deve ser muito bom nesse jogo, né? É, acho que sim É um jogo da Nintendo? O fígado do Jerome morreu 3 anos antes dele Por que não tira ela pra dançar? Lembre-se, quando a menina tá dançando sozinha Tem um bom motivo Não existe mulher feia, existe pouca cachaça Acho que agora é um adeus É Foi legal Vai dormir já? Calma Pedro, ele só tomou um Red Bull Red Bull te arrasa Os adversários? Ei E aí Ryan? O que aconteceu com você? Eu tô vivendo a vida, meu charpa Minha Mas você tá muito tentadora, não tá? Você é corno Olha lá lá, quicha, a tchutchuquinha dos meus sonhos Eu não conseguia tirar a quicha da cabeça Cris Cris Acorda logo O melhor de toda compra É o brinde É o brinde E quem não puder assistir esse programa? Se avisar seus pais que é o dever de casa Tenho certeza de que não irão se opor Mas... Mas... E quem não tiver uma TV? Meu pai disse que televisão queima os neurones Seu pai não sabe de nada A gente assiste TV todo dia lá em casa Por isso você é... Eu me imagino, cara Eu me imagino trocando tiro com polícia Invadindo o banco Não fazendo prisioneiro Me imagino me escondendo no matagal Eu só imagino essas coisas Tequila, ex macho? Amenadiel Ai, desculpa aí, a gente só tava conversando Eu tô grávida Tem que comprar um cigarro Eu sou aquele garoto que o pai saiu pra comprar cigarro E não voltou nunca mais Quer pegar a mais parada da festa? Visual Loni Lipstim Objetivo Germinação Irado Eu me chamo Numa Eu morri no dia 11 de dezembro de 1972 Enquanto dormia Bastou Libere o seu poder Liberte-se de... De... Liberte-se Eu sou um pássaro de fogo Meu nome é Thomas Shelby E hoje... Eu vou matar um homem Indo 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 Comi o cu de quem tá ouvindo? O Trust me procurou diretamente e disseram que vocês já eram Esse é o meu território agora Então por que vocês não se mandam daqui? Aí, sai de perto dele Eu vou dar choque no seu sistema Tá bom, tanto faz Ai... Ô, teu filho da puta Tu nunca mais pra fazer isso Eu vou te explodir tua cara, teu filho da... Ah, então tá Você assiste a filmes de terror? São cheios de sangue É, mas é sangue de filme Esse é o sangue de Júnior Olha, você vai tomar a vacina contra a alergia Eu garanto que não vão tirar o seu sangue Então vamos tirar o sangue Então vamos tirar o sangue Senhorita Minutos, você já encontrou os arquivos dessa nave? Tô procurando, amada Nada ainda? E o Pix Nada ainda Ai, ai Que delicinha Quem é você? Cleito Rasta Quem é... você? Irineu Que negócio é esse? Ah, Karen's Whispers Te amo e desgraça 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 Coady, eu volto já, tá? Vai se dar bem hoje a noite Ele nem imagina que você é homem Ah, moleque Aí é outros 500 Olha, gente, eu conserto isso, tá bom? Porque eu sou um técnico em mulheres Ou é melhor que seja mesmo Porque eu tô afim de um amorzinho gostoso hoje a noite E se não foda a Jasmine Me ferrei, amigos Não consegue dormir? Dormi 70 anos Um miserável é um baiano Ele vai... ele vai bater Esquiu Pega aí na boca É hora de dormir Aí, de André Devem ser as crianças desaparecidas Como é que sabe disso? Olha... Desaparecidas Ô, Sherlock Holmes Ô, Sherlock Holmes Ô, Sherlock Holmes Ó, Sherlock Holmes É o Barry OI 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 O que foi, amor? O meu boletim. Idiota. Parou, parou. Agora, galera, observe uma coisa. Eu adoro o cheiro da nicotina pela manhã. Posso pegar um? Eu tinha que parar. Meu câncer pode pegar câncer. Cigarro da câncer. Daqui pra frente, chega de mulheres. Que história é essa, filha? Eu quero ser gay, pai. Ai, papai. Acho que eu achei. Essas pessoas fizeram pactos com o capeta. Oferenda satânica no solo. Está vendo, não está? Está vendo? Tô. Mata. Eu vou fazer valer a pena. No três. Tá bom. Vai, vai. Meu Deus, ela parece com você. Você acha? O cabelo dela não tem tantas pontas duplas quanto o seu. E a pele dela também não é tão oleosa quanto a sua. Os seus olhos são meio apertadinhos, parece que você tem síndrome de Down, eu não sei. Os peitinhos dela também são perfeitos. Não são pontudos ou esquisitos que nem os seus, nem separados. Essa mulher traiu o Ronald. Ele vai vir atrás dela. E quando ele vier, é aí que você... Por que eu passaria meu dedo na garganta dele? Hã? Puta que par... Você disse que não quer ficar comigo, então... Não, eu... Eu disse que eu não queria ficar com você porque eu estava com medo. Porque você mora em outra terra. Para, vagabundo. Corre, corre, corre. Nossa, no final desse vídeo os dois devem ter se comido ali. Eu nem sei quanto tempo faz desde Nova York. Só o que eu sei é que eu fui podado e acordei aqui. E agora eu estou cercado por uma série de variantes de mim mesmo. Além de um jacaré que me dói muito ter que comentar que nem me causa mais tanta estranheza. Um jaraqué. Já viu o que eles fazem com esses pobres bichinhos? Parem os testes em animais. Ah, eu me preocupo muito mais com as pessoas. Eu gostaria de dar comida a todas as criancinhas famintas do mundo. Eu prefiro ajudar a humanidade que eu deixo. Me dá um dólar. Ai, sai da minha frente, vagabundo! Ué? É, né, pessoal? Enfim, a hipocrisia. Chegou cinco minutos atrasado. O vocalista pulou fora. Então vão precisar de um novo. Alguma sugestão? E que tal eu? Não com esses dentes. Olha o tamanho do dente do menino. Me dá o troco aí, valeu? Eu não quero encrenca. Vou embora. Tá mal, hein? Eu sinto pena da sua mãe. Falou da mãe! O que você falou da minha mamãe? E como demonstro? Ah, bom... Pra começar, nós deixamos que ele nos dê uma mesada. Claire, quanta bobagem! Se você fosse mais flexível, eu poderia beijar o seu próprio bumbum. Eu beijaria o meu. Quase ideia, né? A gente não vai pegar as plantinhas, só vai fazer baseados. E assim vai crescer tudo de novo. E não vai pintar sujeira, entendeu? É só deixar com a natureza. Não sei não, hein? Eu acho que é a furada. Vocês não vão nem se tocar, olha. É só chegar de mansinho. Vamos enrolar um baseado e vamos fumar aqui mesmo. Só um? Só um. Eles não vão reclamar, né? Vai, irmão, corre do que está pegado. Pega ladrão, pega. Pega ladrão, caralho. Pega ladrão, pai. Pai está de bike, caralho. Vai saltar geral agora, vai. O Castiel não é por nada não, mas da última vez que me deram essa olhada, eu transei. E aí, vamos fechar? Jorge! Tem um monstro me caçando. O que a gente vai fazer? Eu já sei. Cada um com seus problemas. Falou. Café, sei lá. Eu quero um. O seu é com leite e açúcar? Só café está bom. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. E se estiver lá, aquela coisa é o cão de guarda protegendo a única passagem. Ok, então... Como passamos do cão de guarda? Eu vou encantá-lo. Qual é a graça? Olha, eu não comento o modo inadequado de sua namorada se vestir. E o que há de errado com o meu jeito? Nada se você vive em Sodoma ou Gomorra. E você está rindo, seu animal? Agora deita e relaxe. Acho que ela está começando a suspeitar. Quem? Sua esposa. Não quer ser minha amiga? Nós não vamos ser amigos. All my friends are toxic. Ambition is so rude and always negative. Filho, está fazendo o quê? Tentando arranjar um par para o baile. Então, deixa eu ver a sua técnica. Me mostra alguma coisa. Tá legal. Vai. Oi, minha princesa. Aqui é seu super gatão sexy. O homem gostoso, bonito e super carinhoso. É por isso que você não pega ninguém. E aí? O bom é seu namorado? Ah, a gente acabou de se conhecer. Você tem namorado? Tenho. Tenho três. Três? 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 Como é que tu tá, mané? Mahalik. CJ, esse aqui é meu garoto, o Tom Ryan. A gente trabalhava junto nas docas. Fala aí, fala aí, fala aí. Aí, Tom. Como é que tá a família, brother? Tá lembrado da Marilyn? Tua mulherzinha gostosa e dá pra esquecer? Me deu um fora. É, eu sei. Eu peguei ela uma vez. O quê? Então, assim, cara, eu lamento ter que ser eu que trago essa notícia pra você. Eu também. Você é corno. Estou falando da Marilyn? Aham. Delícia. Chamando todos os cornos. Vai tocando a boiada aí, ó. Bojada. Ai, olha aí. Vem pra cá pra tu ver. Se tu não morre do pau. Você é perfeita. É tão mecânica. Ver você dançar é como ver um robô. Valeu. Tô cheia de fome. Só isso? Pierre controla o peso. Eu tô pesada. Cadê a minha torta? Não faço ideia. Já saquei, já saquei. É uma brincadeirinha, não é? Nós não sabemos. Então me deixem sentir o hálito. O coé, mãe, é o maior cheirão de pico. Não devemos nos concentrar no Loki. O cérebro dele é como um saco de gatos. Aquele cara é maluco. Cuidado como fala. Loki está além da compreensão, mas é de Asgard. E ele é meu irmão. Ele matou 80 pessoas em dois dias. Ele é adotado. Vai se foder. Você está atrás do sofá. Vai, droga. Ok, vira de costas. Fecha os olhos. Não olha, não olha. Vira pra lá, vai. Isso. Ok, pode olhar. Oi, vizinho. Oi, vizinho. Oi, vizinho. Moça, sai dessa casa. Você é muito nova. Pra brincar. De morrer. Faleceu. Vocês me conhecem. Então. Vamos em frente. Como você sabia o código? Que tal eu contar o meu segredo? Quando você contar o seu. Vamos abri-la. He he, boy. Que isso? Que loucura. Ó. Já vou deixando claro. Quem fuma narguile, mama o satanai. Dane-se. Marco. Você não fica com medo fácil. Nós é o Trump e nós não treme. Nós bota a cara e nós não corre. Uma cabana na floresta. A gente pode se esconder lá. Não, maluco. Eu não vou entrar lá, não. Lembra um filme de terror que eu vi. Que filme de terror? Um que tinha uma cabana na floresta. Sexta-feira 13? Não, aquele com a cabana na floresta. O Massacre da Serra Elétrica. Não. O chamado? Não. Aquele com a cabana na floresta. A brúcia de Blair. Não, maluco. Aquele com uma cabana na floresta. Ai, maluco, parei. Não quero mais saber dessa causada. Quero saber o segredo da cabana. Você acabou de jantar. Não quer dizer que eu acabei de comer. Oi, Charlie. Wanda? O que que tá fazendo aqui? Ah, eu tava perto, tô bêbada e com tesão. Oh, my. Pizza? Eu como, eu como e como. E não ganho peso. Cabe confiável, nem nome. Fala aí, galera. Tô aqui no final do vídeo, só pra divulgar o meu contato comercial. Lá você pode divulgar seu canal, curto, aplicativos. Tem que ter contato pra negociarmos. É só isso. Valeu e tchauzinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.